Olá, 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 olá! Aqui quem fala é Roberto Casanova, na Rádio Fênix, com você no programa Cocorucará! Estamos aqui com você até as duas, muita alegria e diversão! Você pode pedir a sua música e mandar seu recado para quem você quiser. Cocorucará tem o patrocínio da NITIO Internacional e Fiber TV, que tem a Globo Internacional. E vai rolar a primeira música do Cocorucará de hoje! É bom! Né? E aí? É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Eu preciso só pegar a noticia do jogo do Brasil, tá? Conseguir todo o jogo, rapidinho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O Neymar fez quantos gols? O Neymar fez três gols, né? Dez? Não, só dois, não. De Deus, por favor.